Estamos aqui entre as ruas Alecri e Arueira no residencial Jardim das Paineiras que pertence ao bairro Senador Nilo Coelho. Era por volta das 18 horas. Choveu bastante ontem no final da tarde e o resultado é que um cabo desta rede aqui se rompeu. Caiu na calçada e neste mesmo lugar uma senhora passava por aqui. Infelizmente foi vítima de descarga elétrica desse fio de baixa tensão da Eletrobras, ou seja, da Equatorial que estava aqui caído na calçada e a mulher terminou tendo uma descarga elétrica e poderia ter sido salva se tivesse sido socorrida a tempo. O Erlan, que é morador, Erlan, por gentileza, vem para cá que é morador aqui da região, trabalha, mora aqui na Casa da Esquina, trabalha aqui, presenciou tudo e vai dizer para você o que aconteceu, Erlan. Na verdade eu ainda estava trabalhando na hora do acontecido aí caiu o fio, a gente não sabia o que era, era de internet ou assim, não era. Aí também a gente não se preocupou, tem umas motos ali na frente eu disse também não vou mexer, que estava chovendo muito. Aí, quando acalmou mais a chuva, aí eu entrei para dentro e liguei a rede foi quando o fio, aí caiu fogo lá em casa ainda. Aí foi quando ela passou, a gente tinha guardado as motos ela passou, aí depois passou a moça correndo e disse, olha, a mulher está morrendo ali eletrofotada a gente ainda correu para isolar a área para dizer, já comecei a isolar a área dali tá, isso que não deu trabalho. Aí, corremos aqui, ela ainda estava com vida só que o fio estava em cima dela aí não tem como a gente chegar. Teve atendimento? Não. O primeiro socorro, acho que chegou que foi a polícia que chegou, acho que com umas três horas de relógio. Aí também chegou e voltou chegou outra viatura, voltou depois chegou uma viatura, chegou três pessoal do Equatorial aí a gente ainda falou, a gente entrou em atrito ali que isso aqui não era serviço para a gente para ter isolado a área. Isso já era por volta de que horas? E a gente já socorreu, que a gente tirou o fio de cima dela. E aí já era que horas, quando a Equatorial chegou? Ah, isso em torno de quatro horas de relógio depois. Viatura do SAMU apareceu por aqui? Prestou socorro à vítima? Não. Pelo que eu soube, ela chegou na praça do lado também para que não desceu. Aqui não chegou não. Aí, foi a gente que já tirou o fio de cima dela aqui foi o que a gente pôde fazer. Tanto eu liguei para a SAMU como para a polícia e não fui atendido. Eu acho engraçado que hoje você não vai ver não mas o carro da Equatorial é três, quatro carros rodando aqui todo dia. Agora isso é só para cortar a energia de um para procurar gato que é o que mais estamos procurando e trocando contador que só está aumentando ninguém vê baixar. Agora na hora que precisou para dar socorro à mulher demorou bastante? Bastante é pouco. Dá para ter feito umas quatro, cinco vítimas aqui pelo tempo que eles vieram. Muito bem. Conversamos então aqui com o morador, com o Erlan. Infelizmente a vítima é identificada como Ivone Lira da Silva de 46 anos de idade. Infelizmente ela ficou bastante tempo aqui como o próprio Erlan. Colocou sem o devido atendimento talvez isso tivesse influenciado ou não dela ter sobrevivido da descarga elétrica mas o certo é que infelizmente A mulher de 46 anos veio a óbito foi encaminhada para o Instituto Médico Legal logicamente por uma viatura do IML e até o presente momento ainda não foi liberada para sepultamento. Ou seja, estamos gravando o material aqui são 10 horas da manhã mas é provável que até o meio dia o corpo já esteja liberado para que a família possa realizar o sepultamento da senhora Ivone Lira da Silva de 46 anos de idade que inclusive mora aqui na rua ao lado próximo de onde aconteceu o incidente enfim, a descarga elétrica e consequentemente a morte desta senhora de 46 anos de idade. Infelizmente. Volto aos estúdios.